Então pessoal, se o objetivo aqui é divulgar esta noite que vai ser uma noite histórica. Los Locos, 20 de agosto. Eu estava na estrada, o carro quebrou, era a hora 20 de agosto. Los Locos. Eu pareço, não esqueçam de se prepararem. Los Locos. Arraste na coragem. 20 de agosto, no espaço Multifoco. Arraste na coragem. Los Locos. Arraste na coragem.